Inaugurada em 1942, a Torre do Relógio foi projetada pelos mesmos engenheiros responsáveis pela construção de Goiânia. Baseada na arte-deco, ela é um dos pontos mais antigos da cidade. Pena que não tenha alcançado a capacidade de beleza que pode esbanjar. O relógio, que já sintonizou muita gente aos próprios compromissos, hoje está parado. Eu vim aqui para a Praça Civil para descer lá, para ir para o setor universitário, estudar na PUC, né? E a minha orientação não tinha dinheiro para comprar relógio, eu olhava era isso. É importante a preservação dessa torre sim, mas o mais importante que a restauração é manter ela restaurada, porque a gente vê muitas obras aqui no centro que já foram restauradas há um tempo atrás e já estão de novo precisando de restauração. Tão velhinha quanto, a Praça do Coreto tenta sobreviver em meio às ruas movimentadas. Pichação, restos de panfletos que foram pregados e muita sujeira. Era o ponto de encontro dos enamorados da década de 40 e 50. Hoje, luta pelo posto de monumento histórico. Tá feio, precisando de uma reforma. Precisa dar uma revitalizada, melhorar um pouco, para ficar melhor, né? Manutenção. É essa a proposta de um projeto de lei que foi aprovado em maio deste ano. O Adote Uma Praça visa parcerias com a iniciativa privada. Pessoas físicas ou jurídicas que se comprometam a cuidar e dar a espaços públicos mais condições de uso. O projeto foi lançado nesta terça-feira e mal começou. Já tem oito parcerias firmadas. Com isso, só colabora e engrandece a população que vai ter espaços públicos revitalizados no Adote Uma Praça. A Praça do Coreto e a Torre do Relógio foram as escolhidas da Cazag. Nosso desejo contínuo era resgatar o relógio e fazer um espaço de convivência ali com o paisagismo revitalizado, com o relógio resgatado. Os monumentos vão primeiro passar por uma revitalização de responsabilidade do Instituto de Patrimônio Histórico. Já foi feita a licitação e a empresa foi escolhida. O cronograma das obras não foi divulgado, mas depois que elas forem realizadas, os dois monumentos ficam por conta da Cazag. Aos poucos, todos os segmentos, todas as pessoas vão assumindo aquela responsabilidade de contribuir, de dar e de emprestar sua força, o seu carinho com tudo que é da cidade. Consequentemente, a cidade é do povo e com isso vamos melhorando a qualidade de vida da nossa população.